E aí, galerinha do mal, beleza? Estamos aqui para o nosso último vídeo da semana, e vamos lá. Só deixar tudo aqui, as minhas tropas, que elas estão realmente indo muito bem na campanha. Já cheguei aqui em Veneza, depois a gente manda em outro lugar, e aqui, mandei algum braço? Não, em Buda já tem um exército inteiro, então eu vou precisar de um general, praticamente, só. Kaiser! Orders! Sério? Sério? Ah, ok. Beleza. 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 Chega aí. Será que ele foge agora? Não. O que vai estar com nós, homens? Para a batalha! Orders. Minha lei. Seu Orders, número 1. Seu Majestade. Beleza. 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 Você. Eu quero tentar tomar trapos nesse episódio ainda. Jalá! Meu sultan deseja você morto. Sempre. Beleza. Se eu for jogar um ataque bosta desse, nem jogasse. Como posso servir, sultan? Seu Majestade. Pronto. Tenho mais tropa que você. Só tropa bosta, galera. Só para dar automático, beleza? Seu Majestade. Não. Seu Majestade. Seu Majestade. Seu Majestade. Seu Majestade. Seu Majestade. Seu Majestade. Vamos lá voltar. Acho que eu vou ficar usando isso daqui para pegar rebelde. Ahn... Tá aqui, aqui, aqui... Vamos lá. Vou pegar uns rebelde com isso aqui. Acho que era só isso. Eu não ia atacar aqui. Nem lá embaixo. Eu tenho 56 cidades. Só preciso de 14 agora. Tá. Os alemães não tem tudo isso. Ao norte, não sei se compensa eu atacar. Eu mandei um diplomata para lá. Para lá. Vamos ver. Se eu fizer um diplomata aqui. Não vai dar para cá. Não vai dar para cá. Amor isso aqui, mas... Alpesburg. Venho para tirar esse aqui. Está facada. Escreva. Foi uma uiteração rocky daqui, ó. Eu tenho isso. Será que eu vou ficar dando certeza. Não foi tão fácil, mas não foi tão difícil também vencer os alemães. Os egípcios estão andando mais trabalho que eles. Até porque eu consigo tropa boa para recrutar na Europa, mas não consigo no norte da África. Eu tenho um pequeno problema. Vamos lá, não é? Ah, Mauro. Por que se tu continuas a fazer isso? Não? Não. Os Ayubida desistiram, mas atacaram a outra tropa ao sul. Acho que dá para vencer tranquilo. O único problema é esse generário deles. Vem que save. Vamos lá. Eles vão desistir de não fugir primeiro. Mãe todos os homens! Mãe todos os homens! Ah, que ótimo, né? Nossa, como tá aqui Pra quem não lembra, esse exército era o que tinha sobrado lá em Al-Kahira E eu trouxe pra tentar tomar alguma cidade deles Aparentemente, eles estão tentando me atacar pra poder impedir que eu tome uma cidade Se vai dar certo, eu não sei, mas... Ah, é, onde tá o sudanês aqui? Acho que eu não cheguei a ver eles de perto Eu acho que eu já enfrentei alguns, mas não cheguei a ver de perto Nossa Tá tão boa essa tempestade de areia aí Tá bom que eles escolheram o pior lugar pra me atacar, né? Que morro assim, mano Se eu tivesse atacando, eu já tinha perdido Dá pra vir aqui, ó? Não dá pra passar por aqui, ó Então deixa eu reposicionar minhas tropas Pra cá O Arqueiro acho que não vai precisar É a Dorai, eu acho, então... Corre lá Vai que eu vou ter que retornar só por causa que tá chegando o reforço deles ali Vou pegar aqui esse ali Vou trazer pra cá, será? Acho que é que ele vai ter uma posição melhor Pra atirar Vamos lá Boa P found out No Mas aqui, acho que acertou Nossa, bem no centro da formação Pedre into attack Tá, cavalaria leve, e vou mandar aqui ó É impossível agradecer o dia antes do sol, mas nossos homens estão ganhando a batalha e forçando uma vitória Eu vou reposicionar aqui e vocês continuam atirando ele do enquanto Não, não aguenta Volta o ovo Eu não tenho enxergando quase nada Volta lá o cabaço Volta aqui porra Volta lá Volta lá Volta lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Perdão Deixa eu ver se consigo parar essa gata puta Os inimigos estão malvados. Eles têm perdido a metade dos seus meninos. E o dobro! Atenção! 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 Esse aqui é importante, 60 desse aqui que eu saia arregaçar o meu exército inteiro, se duvida. Agora vai lá. Atenção! 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 Volta! Atenção! 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 perdi a cavalaria os arqueiros também estão sem munição morro acima eu não venço, então não adianta tentar ah, ele correu o que tem do outro lado ali? e que o apoio 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 a chave os dois nos vamos os o Ele tem que encerrar. Acho que é só isso. O resto tem que perseguir apenas. Se eles atacassem o outro exército ali que tem tropas melhor, eu conseguiria aguentar acho que uns 3 ou 4 exércitos. Vídeo! Será que ele está me ignorando para tentar avançar ali no Oriente Médio? Aí me ferrar nas cidades que eu tenho ali perto. Se ele fizer isso, eu estou tramado. Aí o quebrar é legal. Acho que não vou precisar. Fim do turno. Gaza está pronto para fazer o upgrade. Então, volta aqui. Vem para cá. Não, vai para lá. E tira esse. Anúncio da facção. Orders? Sim. Apenas para a batalha. Acho que é capaz até de eu vencer fácil esse aqui se eu atacar. Mas você vai ser um pouco mais difícil. Você não me atacou então. Você não me atacou então. Tem que voltar lá. Tem que voltar lá para... Para a Turquia. Agora o resto pode ficar aí. Quem tem que voltar lá? Quem tem que voltar lá? Não, eu não posso ir lá. Nós marchamos para as nossas vítimas. Eu acho que tem bastante exército ali. Então tem essas duas batalhas. Aqui não tem nada. E aqui? Investigate. Sire, como você quiser. Investigate. Como você quiser. Quatar. Quatar. Deve ser aqui no cantinho. Não, pera. Aqui no meio. E esse aqui? Tem a sala. Onde está? Onde está? Como você quiser. Sire. Onde está? Sem a traseira. Investigate. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Aqui que agora vai... Vai morrer tudo. Não. Vitória. Não. Não. Nós mostramos pouca glória. Eles merecem nada. Vamos. Vamos. Traz nossas trupas juntos. Sultana. Orders. Lanças em armazes. Sim. Marcos. Não. Marcos. Já está difícil ver eles. Sim. Vamos atacar aquele ali. Eu vou deixar essas tropas aí por enquanto. E você vem até aqui. Vamos ver se consigo achar eles ali para atacar. É porque é muito rebelde ali. Sim. Ok. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vim até aqui. Quanto que eu tenho de suprimento? 75. Acho que dá uns 4 turnos. É 4 ou 2 turnos. Marcos. Opa. Exército gigante. Opa. Exército gigante. Opa. Exército gigante. Ah. Ele fugiu dali. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Eu vou precisar de cavalaria. O resto eu tenho. Vou chegar aqui nesse maluco. Ah. Mandar cavalaria o lanceiro então. E a gente vai atacar isso depois. Tô afim de jogar hoje. Mais. Joguei o... gravei o dia inteiro então. Um pouquinho cansativo para mim. Já. Eu não queria dar uma automática assim. Já vou lutar só essa batalha. E a gente vê o resto dessa semana aqui. Catorze regiões eu preciso. Nós os envolvamos honoremente, meu senhor. Nós vamos aclamar a vitória em Deus nome, men. Para a batalha. Vamo lá. Start deployment. Start battle. Onde está o maluco? Porra. Tanto lugar para ele ficar ele. E por mais fácil para mim. Que é uma... Uma... Planície. Então. Acho que ele não tem arqueiro. Também não tem muito, né? Vamo lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos vim aqui. Vamos vim aqui. Nossa, esse maluco tá mais perdido que eu quando comecei a jogar Total War. O inimigo não tem honra. Ele fugiu do campo da batalha e abandona seus homens. A batalha está em nosso favor. Se ficarmos verdadeiros e entusiasmados, a vitória será nossa. A lá, BOO! Apenas a meia de força do inimigo resta. O inimigo fugiu da batalha. Descubra aqueles desigualditos! O que é isso? O reino estará orgulhoso pela vitória que temos hoje em um ano. O reino estará orgulhoso pela vitória que temos hoje em dia. Beleza, então, conseguimos tirar os alemões de Viena. Sim. Vamos ver se conseguimos tomar Heims ou Bern. Começar a investir em catapultas. Pelo menos foi o que fez a gente conquistar a Itália rapidamente, né? Então... Sire, como você deseja. É, já não tem tropas muito fortes, né? Só não... Ok. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já tô um pouco cansado de gravar. Porque faz três horas aí. Duas horas e meia, três horas que eu tô gravando, então... Tomar um banho, comer alguma coisa aí. Vou voltar com a live aí do dia... Dia 5 de agosto. Então, falou galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí